E hoje pela manhã o Ministro do Desenvolvimento Social confirmou que o Rio Grande do Sul vai receber mais 190 venezuelanos. Os novos imigrantes chegam no decorrer da semana que vem. 140 refugiados chegam na próxima terça-feira, dia 25 de setembro. 70 venezuelanos serão recebidos em Porto Alegre. 40 imigrantes ficam em Cachoeirinha, 21 em Canoas e 9 chegam para ficar em Esteio. Na quinta-feira, dia 27, outros 50 refugiados serão recebidos na cidade de Chapada, na região norte do estado. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social, os venezuelanos ficarão alojados em uma entidade filantrópica do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. As despesas serão pagas pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Lembrando que o Rio Grande do Sul já recebeu 502 refugiados em solo gaúcho. 288 estão em Canoas e outros 214 em Esteio. Titei, Titei, Titei! Titei, Titei. Titei, Titei! Titei!